Boa tarde a todos, vamos começar com mais um Encontro Diário, hoje na segunda-feira, 10 de 6 de 2013, meu nome é Hamilton Ribas, estou começando aqui com vocês, logo mais a gente tem os estudos dos papéis, amilton.com, meu e-mail e o endereço do site, você já conhece o Equipe Trader, equipetrader.com.br, todo mundo já conhece, vocês entraram nele para poder entrar na sala de aula do Encontro Diário e o HR Investimentos é o site onde a gente concentra as informações relativas à corretora Rico, corretora que nossos alunos operam, a gente recomenda, então conheça o site da HR Investimentos caso vocês queiram ser clientes da corretora Rico e dê uma olhada aqui nas informações, tem aqui como abrir uma conta, documentos necessários, tem todas as informações de custos operacionais, esse aqui é o HB da nossa corretora, através dele que você envia as ordens de compra e venda, verifica quanto está subindo, quanto está caindo, tem aqui a carteira virtual, através dela que você vai ver as cotações, cada coluna vai mostrar uma informação para nós, papel, por exemplo, Ibovespa, deixa eu dar um zoom aqui para facilitar, Ibovespa, que é o índice da bolsa de valores, o INM13, que é o mini índice, está sendo negociado ainda, Petri 4, OGX, BTOW3, aqui umas opções, Vale F31, Vale F30, vou até fechar que está virando pó, o Ziminas, Lame, Telbe, isso aqui você configura da forma que você quiser, essas colunas, aqui ó, último negócio, preço mínimo, como que você configura, é só clicar em configurar, aí você seleciona as opções que você quer que apareça nessa carteira virtual, e eu tiro, é, que nem eu tiro lote, tiro empresa, não preciso dessas informações, porque a gente olha aqui o código da ação, que nem Petri 4, você já sabe que é da Petrobras, é, Ambev, AMBV4, você já sabe que é da Ambev, se eu quiser colocar, é só clicar aqui, empresa, se eu quiser saber o lote também, deixa o lote, é, outra informação que o pessoal gosta, teórico do leilão, daí eu dou um, atualizar, vai aparecer para mim, as informações que eu selecionei, empresa, empresa aqui ó, Petrobras, é, OGX, BTOW3, que é B2W, é a junção de submarino e lojas americanas, né, LLXL3, Eletropaulo, Bradesco, BB Seguridade, então, numa coluna empresa, vai aparecer o nome da ação que eu estou negociando, ou se for, que nem opção, para quem opera opção, é interessante deixar essa coluna empresa, porque, vou colocar aqui, vale F28, aí, o que ela vai fazer, olha isso aqui, ó, então, na vale F28, aqui embaixo, quem já entende de opções, sabe que, o strike nominal, que a gente vê aqui, ó, vale F28, quem opera opção já sabe disso, o que que quer dizer, que ela é um direito de comprar a vale, no mês de vencimento em junho, por isso F, ao strike de 28, estava tossindo aqui, pessoal, desculpa, então, vale F28 é o direito de comprar a vale a 28 reais, só um minuto, então, a vale F28 é o direito de comprar a vale a 28 reais, na data de exercício da opção, é, que é toda terceira, segunda-feira, né, aqui, ó, dia 17 de junho, vai ser o vencimento da opção, vale F28, ela dá o direito de comprar, aí vocês me respondam, quem conhece opções, responda ali no chat, a qual preço de strike essa vale vai ser negociada, essa vale F28, a qual preço de strike que ela vai ser negociada, claro, para quem não entende de opções, isso aqui, pode parecer difícil, né, quem já entende de opções, quiser até responder no chat ali, como se fosse uma pergunta, o CN já respondeu corretamente, se alguém quiser responder, a qual preço de exercício, ou preço de strike, essa vale F28 vai ser negociada, o Christian já respondeu errado, o Manuel também, Rogério também respondeu errado, Pedro também respondeu errado, só o CN respondeu corretamente, lembre-se que eu coloquei aqui a coluna empresa, porque ela me dá o real preço de exercício dessa opção, que é 27,24, notem aqui, 27,24, se eu colocar vale F29, olha lá, 28,24, então não é esse 28 que vocês verificam aqui na nomenclatura dessa opção, então não é vale F28, isso aqui vai dar uma diferença gritante na hora de você fazer um lançamento coberto, uma trava de opções, qualquer tipo de operação com opções, inclusive operação a seco, se você está operando uma opção muito fora do dinheiro, não sabe o real preço de exercício dela, pode ser que você acabe sendo pego pelo teta, tem vários tipos de mudanças que se você considerar ela como o preço real, pode acontecer, vários tipos de problemas, para quem entende opções, isso aqui, estou falando aqui que não entendeu, porque é para quem já opera opções, vale F28 é o direito de você comprar a Vale 5, quanto está aqui a Vale 5, vamos pôr a Vale 5, está 28,60, se eu comprar a Vale F28, vou comprar a opção Vale F28, eu vou adquirir o direito de comprar a Vale 5 a 27,24, aqui, é o real preço de exercício dela, não façam nunca um tipo de análise, simplesmente olhando o tipo de análise, simplesmente olhando o 28 ou 29, ou se você colocar a Vale F30, ou se pegar a Petrobras, Petri F20, por exemplo, Petri F20, é 19,34, não é 20, 19,34, se você clicar na lupinha, Vale F28, também vai aparecer para mim, bem claro aqui, vale PNA 27,24, se eu pegar a Petro, Petri F20, 19,34, por que acontece essa mudança? Você pode estar perguntando, quando a ação distribui proventos, o que seria? Proventos, dividendos, juros sobre capital próprio, bonificação, dividendos são os mais comuns, dividendos, dividendos já vem líquido de imposto de renda, juros sobre capital próprio, você tem que pagar depois o imposto de renda, então quando ela distribui esses proventos, a ação, naturalmente o preço da ação acorda no outro dia sem o valor, é diminuído do valor desse provento, então por exemplo, a Petro estava a 20 reais no último dia da Com, no último dia, vamos supor que fosse sexta passada, aí ela distribuiu 50 centavos de proventos, na segunda-feira ela vai acordar a 19,50, se ela não oscilar, vamos supor que ela acorde a 0% de variação, naturalmente ela vai acordar com 19,50, o valor dela, e esse 50 centavos é descontado no strike da opção, naturalmente ela desconta também, então na Petri F20, a gente quer dizer que já foram distribuídos 66 centavos de proventos, no caso da Vale, 27 e 24 seriam 76 centavos de proventos, certo? Então olhem sempre, se você tiver dúvida nesse proventos, coloca aqui, configurar empresa, você já olha todos os strikes verdadeiros da opção, também o nome completo dessa ação que você está negociando, por exemplo, você não sabe o que significa KEPL3, é uma opção, aí na aba empresa vai aparecer, KEPL3, WEBER, ON, ordinaria, tá? O lote, também é tranquilo de saber, se vocês não souberem, coloca aqui, configurar lote, sempre vai ser de 100 em 100 as principais ações, se você colocar um fracionário, vai aparecer 1, que é uma opção, bom, o Osney, ele acabou de comunicar aqui, que o filho dele, tá em trânsito, ah, o Osney tá em trânsito, desculpa, ele foi ver o sexo da criança, né, que a esposa dele tá grávida, então ele não vai conseguir fazer o encontro diário com vocês, quem vai fazer no caso, seria eu e o Matheus, tá? O Matheus já tá aqui do meu lado, daqui a pouco ele dá uma olhada nos principais papéis que a gente tem operado, os papéis que deram entrada, tá? Esse aqui é a plataforma gráfica, ele já já vai entrar e vai analisar junto com vocês, os ativos que a gente tá dentro, tá? Operando, ativos que tão no possível ponto de entrada também, os eminas, deixa eu já pôr aqui o indicador, esse aqui é a plataforma gráfica que a gente utiliza nas nossas análises. Esse gráfico aqui e esse homebroker não tem nenhum custo, deixa eu tirar aqui, empresa e lote, é gratuito, é só você ter conta na corretora Rico, e pra você abrir uma conta na corretora Rico, entre no site da hrinvestimentos.com, clica no menu abra sua conta, vai aqui e abra sua conta, você já consegue abrir uma conta, só um minutinho. Então, se você decidir abrir uma conta, entra no site hrinvestimentos.com ou se tiver qualquer dúvida, manda e-mail pra mim ou me liga, já vou deixar o 0800 e a gente esclarece qualquer informação, 4780, qualquer informação que você precise pra decidir o que que seria melhor pra abrir a sua conta e depois que você abrir a conta, aí vai começar toda assessoria, né? A gente pode montar uma carteira, pode ver, de acordo com o seu perfil, qual produto financeiro é melhor pra você. A gente tem desde renda fixa, pra quem não sabe, corretora Rico também oferece renda fixa, renda fixa, tá? Que é atrelada ao CDB, tem LCI, tem fundos também de renda fixa, que você não precisa ficar comprando e vendendo, pra quem não tem tempo, né? Quem quer deixar um gestor fazendo as operações, tem os fundos, tem tesouro direto no próprio HB, clica aqui em menu, tesouro direto, isso aqui é pra quem quer fazer operação mais conservadora, mas a longo prazo, vale bastante a pena, né? Supera a poupança, com certeza supera a poupança, tem vários produtos que a gente pode oferecer. Pra quem quer operar, que nem a gente já é um perfil mais especulativo, trader, a gente tem ações, opções, mercado futuro, commodities, o gráfico da YouTube, deixa eu só dar uma olhada aqui nas perguntas, que o Matheus aí já dá uma olhada com vocês nas ações. O Júnior não está mais na IT? Tá na Equipe Trader, sim, Albino. Albino Figueiredo. É, só funciona o áudio, nada do vídeo pode ajudar. Luiz, manda um e-mail. Tô no banner da Equipe Trader, não aparece até. Dá uma olhada no seu computador aí, Luiz. Que aqui tá funcionando normal, tá? Mas se puder, liga aqui pra gente, a gente verifica em mais detalhes o que pode tá acontecendo no seu computador. O gráfico da YouTube. Vou pôr aqui, Tube 4. Está meio estranho, você poderia dar uma olhada? Claudio Brás. Bom, hoje operou normal, dia 10, seria no diário, no intraday. Em qual tempo gráfico que aparece estranho? Tá, eu tô no diário aqui, tá tranquilo. Não tem nenhum problema, não. Fechando agora, 31 e 19. Vamos consultar o intraday, se teve algum problema. Também, sem problema nenhum. Voltamos lá pro diário. Claudio, último fechamento foi dia 31. Tá com algum problema no seu computador aí, Claudio. Verifica se o Silverlight tá instalado. Ó, clica com o botão direito aqui, ó. Tá vendo que eu cliquei no botão direito? Apareceu o Silverlight. Aí você vem em atualizações. Verifica se tem atualização pra fazer. Ó, novamente. Eu venho aqui em cima. Botão direito. Silverlight. Aí eu tenho aqui algumas configurações. Verifica se tem alguma atualização. Se tem, se isso aqui tá habilitado também, ó. Habilitar o download e as atualizações. E habilitar a reprodução acelerada por hardware. Verifica se tá habilitado. São os mais comuns aqui. Habilita os dois. Vê se tem alguma atualização. E se você não conseguir, verifica também se tá verdinho aqui, ó. Vê se tá online no campo direito superior da tela. Se tiver online, também tá tranquilo. Vou deixar aqui meu contato com vocês. O Matheus vai entrar agora pra começar com as análises. Qualquer dúvida entre contato. Um grande abraço. Até mais. Boa tarde, pessoal. Aqui quem tá falando com vocês é o Matheus. Tudo bom? Vamos ajeitando aqui pra gente começar agora com o estudo dos papéis, né? Como o Hamilton já disse, o Osney não está aqui com a gente hoje. Ele foi com a esposa dele pra verificar o sexo da criança. Ele me autorizou contar pra vocês. É uma menina. Então vem uma garotinha aí no pedaço. Tá bom? Tá tudo bem com a criança. É uma menininha. O nome eu vou deixar pra ele contar pra vocês depois. Se ele já decidiu, ainda não sei, né? E como o trânsito hoje... Hoje tá um dia de chuva aqui em Londrina. O trânsito deu uma apertada e ele não conseguiu voltar a tempo. Tá bom? Por isso que a gente tá fazendo o encontro diário hoje. Ok? Então eu dei uma conversada com ele hoje. E aí ele me passou algumas informações que quer que eu passe pra vocês. Sobre Bovespa, sobre Petrobras. Alguns papéis mais importantes. Tá bom? Gente, um recadinho que o Hamilton não passou pra vocês é sobre a aula operacional. Ó, essa aula operacional aqui. É... Com o Hamilton mesmo. Quinta-feira, às três e meia. Tá bom? O Hamilton tem bastante coisa pra passar sobre corretora, né? Vocês veem que ele sempre dá uma corrida, tenta passar o máximo de coisas possíveis. Né? E ele vai... Vai ser um dia aqui, um encontro diário. Vai começar antes, né? O encontro diário começa às 17h30. Na quinta-feira vai começar às três e meia com o Hamilton. Tá bom? E aí às cinco e meia o Osney entra pra fazer o estudo dos papéis. Tá bom? Então é uma aula operacional. O Hamilton vai ensinar como mexer no gráfico, como mexer no HB. Muita informação, muita coisa. E aí a gente tirou uma... Um dia aí só pra isso. Então se você tem alguma dúvida, quer que o Hamilton explique aqui ao vivo, mande pra gente por e-mail, mande pro Hamilton, que aí ele vai usar esse dia. O dia da aula operacional aí, quinta-feira, dia 13, pra responder essas dúvidas pra vocês. Mais um recadinho pra gente continuar aqui. O Júnior, pessoal, tá na equipe Trader sim, tá bom? Pra entrar em contato com o Júnior é só mandar e-mail pro atendimento. E pra ver os vídeos, né? Acho que vocês estão sentindo falta das análises fundamentalistas. Por ser vídeos mais demorados, né? A gente... Olha lá, ele tá colocando direto no YouTube. Olha lá, 50 minutos de vídeo, 40. Então não dava realmente pra fazer durante o encontro. A gente tentou durante um tempo, mas ficava um pouco corrido, né? Então entrem lá no nosso canal do YouTube, tem vários vídeos dele. Tá bom? De vários papéis. Esse que tá na capa aqui, que foram os últimos postados, é BMF e PDGR. Ok? Recado dado, vamos pros estudos aqui. Vamos pra olhar os papéis, né? Deixa eu só abrir certinho aqui. E, pessoal, o Ibovespa, o nosso... É isso aí, Luiz. Muito obrigado. Vou passar o recado pra ele sim. Roberto, sou eu. Matheus, ok. Beleza, Albino. Obrigado pelo recado. Gente, o Ibovespa, hoje fazendo uma nova queda. Deixa eu só ver quanto que fechou. Fechou em 0,5% ali de queda, né? Um pouquinho, um pouquinho mais. Mas, gente, é isso aí. O Ibovespa ainda tá em região de suporte, lá pelo gráfico semanal. Um suporte formado ano retrasado, lá em 2011. Deixa eu tirar o gráfico pra vocês, ó. Vai ficar mais fácil de ver. Esse suporte aqui, ó. Tracei ali um pouquinho pra cima. Vamos lá. Olha lá, pessoal. Esse suportezinho, ó. Então, o Ibovespa tá numa região de suporte, olhando o gráfico semanal, tá bom? E a gente acredita que essa semana possa fazer um repique. Até a região das médias móveis. Entre o que a gente acredita e o que vai acontecer, há uma diferença, né? Mas a gente acredita, sim. E o papel tá mostrando que pode fazer... Pode repicar pras médias móveis, tá bom? O Ibovespa. Por tá nessa região de suporte. Havia rompido essa região que a gente vinha falado antes, né? E a gente avisou que o papel podia vir tocar na casa dos 51 mil pontos aqui. É o que aconteceu hoje, né? Tá bem pertinho aqui dessa região de suporte. E a gente acredita que o papel possa subir, tá? O índice, né? O nosso termômetro aí possa vir testar as médias móveis de 17, 34 períodos. Se isso acontecer, pessoal, talvez durante a semana a gente possa ter algumas oportunidades, alguns trades curtos, né? Algumas coisinhas pra gente fazer aí. Por enquanto, pra compra, a gente ainda fica com o pé atrás, né? A não ser que a gente tenha boa relação risco-ganho, né? Que a gente tenha algumas... Alguns indícios, né? Algumas informações que o gráfico der pra gente, a gente consiga entrar. Lembrando, com boa relação risco-ganho, senão eu me mantenho de fora. Foi o caso... Quer ver? Deixa eu ver se é esse papel mesmo. Crote 3. Aproveitando pra analisar Crote 3. Aqui, ó. Esse papel. Eu tava em região de suporte. Olha lá, região das médias móveis, região de suporte. E me mandaram e me... Matheus, se fizer nova máxima Crote, dá entrada? Sim, gente, deu entrada, né? Deu sinalzinho de entrada hoje. Pra falar a verdade, eu não lembro se o Osney havia comentado sobre esse papel na sexta-feira. Mas dava entrada se fizesse nova máxima hoje. Foi o que aconteceu. O papel fez, nova máxima, deu entrada. Porém, sem relação risco-ganho, né? Devia ter que eu não fiz o cálculo, gente. Mas devia ter uns 2.8. É uma relação... Risco-ganho boa, né? Mas como o Ibovespa tá caindo muito... Ainda não deu sinal pra gente que tá voltando pras médias móveis. Fica um pouco complicado. Eu, particularmente eu, não gosto muito de entrar. Eu vou muito pelo Ibovespa. Apesar do papel estar descolado. Apesar de ter tendência de alta. Eu não sei se... Pra falar a verdade, se o Osney acabou entrando. Mas eu fiquei de fora. Tá bom? Fiquei de fora. Prefiri não entrar nessa operação. Apesar de ter visto essa oportunidade. Tá bom? Foi um aluno nosso que mandou pra gente esse papel. Então já aproveito e já estudei. Crote 3. Petro e 4. Bom, gente. Petrobras... Pelo gráfico diário, né? Pelo gráfico semanal, desculpa. Pelo gráfico semanal em região de suporte. Região das médias móveis. Olha lá. Osney tinha deixado anotado aqui. Acabei de ver, ó. 28, 38. Uma regiãozinha de resistência. Realmente o papel sentiu resistência. E voltou nas médias móveis, né? Gente. A gente poderia pensar em fazer alguma coisa em Petrobras. Mas como eu disse. O Ibovespa, do jeito que tá, é um pouco complicado, né? É claro. Se o Ibovespa der esse repique no semanal que a gente tá esperando. A gente pode ter algumas oportunidades de compra sim. Tá? Mas por enquanto ainda me mantenho de fora de Petrobras. Tá bom? É, Albino. Eu acredito... Pessoal, o Albino perguntou aqui sobre o som. O som tá bom? Vocês estão me ouvindo alto e claro aí? O som ok? Albino, o som tá ok aqui. O pessoal tá falando pra mim que tá ok. Tenta dar uma olhadinha aí na sua máquina. Tá bom? Todo mundo confirmou aqui. Falou que tá tudo tranquilo com o som. Vou continuar aqui, ok? Bom, gente. Não, Petrobras é isso aí. Região de suporte no semanal. Mas por enquanto eu ainda fico com um pezinho atrás. Por causa do Ibovespa. Vale 5. Vamos pro gráfico semanal de Vale. Bom, gente. Vale também, né? Rompeu aquele suporte que a gente havia visto. E dá-lhe queda. Dá-lhe queda em Vale. Vamos pro gráfico diário. Deixa eu só tirar um pouquinho o zoom. É, gente. Vale é queda, tá? Por enquanto, se a gente... Se eu tivesse Vale em posição, eu já teria tomado stop. Já teria saído da posição. Hoje eu ainda não penso em me posicionar, ok? Se eu for me posicionar em Vale vai ser numa venda. E depois que o papel voltar nas médias móveis. O papel vem em tendência de baixa, né? Vem fazendo topos e fundos descendentes. E sem voltar nas médias móveis, talvez a gente consiga fazer uma venda. Por enquanto, eu ainda fico de fora. Tá legal, gente? A gente quer ver o mercado subindo, mas também não dá pra sair comprando pelo que a gente tá torcendo, né? É, CESP6. CESP6 também foi um aluno que mandou pra gente. E ele falou sobre venda em CESP. Eu não vou me lembrar agora quem foi que pediu. Mas falou em venda, tá bom, gente? Olha, a gente teve... Isso aqui é o gráfico semanal que vocês estão vendo. Ele fez um pivô de alta, gente, mas foi abaixo das médias móveis. Ou seja, o papel poderia sentir resistência ainda nas médias. O papel pra mim hoje, eu vejo o CESP um pouquinho bagunçado. Apesar de acreditar em umas quedas. Por causa dessa regiãozinha da média móvel, tá bom? Mas o papel pra mim tá um pouco bagunçado. Pelo gráfico diário também, né? O papel... Ó, aquele pivô de alta que a gente viu no gráfico semanal é esse movimento aqui, ó. Tá? É esse movimentinho aqui. No diário, o papel tem um viésinho de alta, gente, ó. Né? Se a gente traçar aqui, ó. Tá sempre acima das médias e tal. Mas ele não faz aquele movimento que a gente quer ver, né? Aquele movimento simétrico, aquele movimento de topos e fundos ascendentes. Pra gente poder operar. Tá, né? Então, na verdade, CESP ele tá indo ali, Mas não dá sinal de compra, não dá sinal de venda. Fica complicado, né? Vamos aguardar aí mais uns dias. Vamos ver se o papel define. Deixa eu ver a liquidez. A liquidez tá boa. Mas eu ainda prefiro esperar mais um pouco, ok, gente? É... Tô me pedindo aqui no chat. GGBR4. Deixa eu dar uma olhadinha. GGBR4. Aí, agora foi. Poxa vida. GGBR4 tocou naquela resistência que a gente havia falado e despencou, né, gente? Olha lá. Hoje o papel teve mais 2,5% de queda, arredondando. Gráfico semanal também. Deixa eu só ver se a gente tem alguma... Só uma retinha aqui. Bom, gente. GGBR4. Eu acho que ainda tem mais um espacinho ali pra cair até a casa dos... Nessa região aí, GGBR4 já pode sentir algum suporte, tá bom? Mas... Eu acredito que ainda tem espaço pra cair se continuar nessa tendência, né? Se continuar nesse movimento. Pra buscar ali a casa dos 13. Pra buscar a casa dos 12. A gente tem alguns fundos aqui. Eu tô colocando esses fundos porque às vezes alguém tem posição. É... Não sabe onde colocar stop, tá? Isso aqui são regiões onde dá pra ser... Dá pra gente posicionar um stop. Apesar de... Na casa dos... 10 reais aqui, a gente tem uma região bem forte, tá? Um suporte que parece ser mais forte aqui. Isso aqui é pelo gráfico semanal, tá, gente? Então... Compra pra GGBR4? Eu não sei se pra quem me perguntou. Se você tá me perguntando sobre compra, se você tá me perguntando sobre venda. Né? Na verdade, eu não sei a metodologia que você tá usando. Se você viu alguma operação. Mas, por enquanto, eu não penso em compra. Apesar de acreditar que o papel possa fazer um repique nas médias móveis. Mas eu penso em venda pra GGBR4, tá? Então, se o papel... É... Der sinal de alta, repicar até a região das médias móveis. Aqui é um ponto onde a gente pode pensar em venda. Tá bom? É... Vou deixar anotado, né? Ibovespa também, se continuar caindo. Vão ter algumas operações de venda. Como a gente já teve duas mais recentes em BTW3 e USE Minas. Né? E o GGBR4 pode seguir mais ou menos nessa direção, tá? Então, vou deixar anotado aqui pra gente continuar olhando pros próximos dias. Falando nisso, vamos dar uma olhadinha em BTW3. Olha que bacana, né, gente? Realização parcial de lucro, pra quem fez, é importante por isso. Você não se desfaz de toda a sua posição. E aí você mantém parte da sua posição pra continuar ganhando. Né? O objetivo principal dessa operação era nesse fundo aqui, ó. Que eu tô marcando em vermelho. Então, se a gente não tivesse trabalhado com a RPL, com a realização parcial de lucro, teríamos saído dessa posição. Tá? E a partir daqui, né, pra gente... Ia ser indiferente se o papel estivesse caindo ou subindo. Mas como a gente faz RPL, a gente sai de parte da posição, deixa um pedaço da nossa... dos nossos papéis na nossa mão pra gente continuar rentabilizando isso daí. E se a gente acredita em tendência, a gente acredita que o papel vai continuar caindo. Por isso que a gente só sai de um pedacinho lá, coloca dinheiro no bolso e deixa o restante pra gente continuar ganhando. É o que tá acontecendo em BTW3, tá? Em BTW3 caiu, deixa eu só ver aqui. Mais... Mais 13%, né, depois do que a gente... Depois do objetivo principal da operação. Ou seja, a gente continuou ganhando ali. Então, em parte da posição, a gente ganhou mais 13%. Olha que legal. É bonito de ver isso daqui, né, tendência é muito bom. Lembrando que isso aqui a gente tá ganhando com o mercado em queda, tá, gente? Então, a gente tá torcendo... Me desculpe pra quem tem BTW3 em carteira aí, mas a gente tá torcendo pra esse papel cair. Tá, então, BTW3... A gente tá torcendo pra cair, apesar de eu, né, do Matheus aqui, acreditar que o papel venha repicar nas médias móveis pra dar um novo sinal de venda, tá? É normal que o papel faça esses repiques aqui, ó. Então, eu acredito nisso pra BTW3. E os em Minas, a mesma coisa. Os em 5. Papel também, ó lá. Pra quem não tinha conseguido sair na sexta-feira, algumas pessoas não conseguiram fazer essa RPL aqui, hoje teve oportunidade de novo, né? Objetivo principal também. Deu uma boa rentabilidade pra gente essa operação, cerca de... Deixa eu pegar aqui certinho. Cerca de 13% também a operação, objetivo principal, né? Fizemos uma RPL e ainda continuamos com alguns papéis em carteira. Se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, a gente pode explicar um pouquinho melhor. CEMIG, estão me pedindo aqui no chat também. CEMIG 4. Gente, só um recadinho. Já tava me esquecendo. Encontro... É... Formação de trader, tá bom? É... Dia 15 do 6, sábado. Então, pra quem já participou, sabe como que é bacana essa aula. Pra quem ainda não participou, tem a oportunidade de participar agora, sábado, com a gente. Eu sou meio suspeito pra falar, porque eu gosto muito. Na verdade, essa formação de trader aqui, foi o primeiro curso que eu assisti da Equipe Trader. Foi essa formação de trader aqui, ó. Então, eu gosto muito, tá? É... É um curso de 12 horas com o Osnei. É um curso gratuito durante o sábado. É... Ao vivo. Tá? Não tem como assistir gravado depois. Gente, muito bacana. Pra se informar, clique aqui, dê uma olhada. É... Pode entrar em contato por e-mail, pode ligar no 0800 aqui, o pessoal vai saber informar, tá bom? É... Procure a gente. Então, a gente explica que isso daqui é gratuito. Olha lá, ao vivo. Enfim, muito bacana. Fiquem de olho. É uma oportunidade de graça aí pra aprendizado, tá bom? CEMIG 4. Bom, gente. CEMIG tá até marcado aqui. Não foi eu que marquei. Deve ter sido o Osnei. Foi o Osnei, aliás. Um sinalzinho de compra. Se o papel rompesse os 21,69. E o objetivo lá na casa dos 23,40. Tá bom? Stop ficaria em 21. Gente, o método falhou aqui? Não, não falhou. Por que não falhou? Porque não deu sinal de entrada, né? Pra ter dado entrada no papel, esse candle que tá aqui, ó. Que eu marquei pra vocês. Onde tem a setinha aqui. Teria que ter feito isso daqui, ó. Nesse dia. E não fez. Então, não deu sinal de entrada. A gente ficou de fora da operação. Não, não estartamos a operação. Ainda bem, né? Porque o papel despencou. Olha lá. Caiu um pouquinho mais. Deixa eu dar uma olhadinha no gráfico semanal. Ó, o semanal em região de suporte. Olha que bacana. Vou deixar anotado aqui. Vou deixar com uma estrelinha, gente. Por quê? Dá pra gente tentar, se o Ibovespa ajudar durante a semana, aquele tradezinho curto que eu falei no começo, né? Aquele setupzinho, acho que vocês já... Quem tá mais tempo no encontro, já viu a gente fazendo. O que que é? O gráfico diário, não tem mais como a gente pensar em compra. Pelo gráfico diário, certo? O papel rompeu as médias móveis, né? Despencou. Beleza, não tem problema. Deixa eu tirar essa... Essa relação risco-ganho aí. Não tem problema. O papel rompeu as médias móveis. Beleza, a gente não perdeu nada. Também não entramos na operação, ok? Se isso aqui acontecer, pessoal, qual que é o movimento comum do papel fazer isso aqui, não é? Que é a tendência de baixo. Ou seja, tem esses repiques aqui para as médias móveis. Certo? Se esse papel vier fazer esse repique nas médias móveis, olha o gráfico semanal lá como tá. Tá em região do suporte. Olha que legal. Então, região do suporte, ou seja, o papel pode sentir suporte e voltar a subir. Então, a gente pode ter uma compra pelo gráfico semanal. Tá? Então, talvez a gente consiga fazer uma junção de tempos gráficos em CMIG. CMIG 4. Tá? Então, eu vou deixar anotado aqui. Amanhã o Osney vai continuar olhando esse papel. Vai dar um estudo um pouco mais detalhado de CMIG. Mas é um setup para a gente ficar de olho, tá, gente? Amanhã, eu ainda não vou dar entrada, não. Mas dá para a gente ficar de olho. Tá? Se o Ibovespa ajudar, a gente consegue aí ter uma compra. A gente entra contra a tendência no diário, mas de olho no semanal. Lembrando que o objetivo principal é no semanal. Tá bom? Então, vamos ficar de olho em CMIG. Se alguém tiver dúvida, pode mandar por e-mail sem problema nenhum. Que o Osney pode comentar para vocês antes do encontro. Se alguém tiver pressa na operação, quem me pediu. Obrigado pela oportunidade aí. Obrigado pela sugestão. Tá bom? Vou analisar mais um papel que vocês estão pedindo aqui. HR TP3. Deixa eu ver a liquidez do papel. É, tem liquidez, sim. Gente, papel HR TP3 por enquanto aqui, não tem muito o que fazer não, tá? O papel está brigando aqui para romper essa região. Não consegue romper a região dos 2,15 ali. Tá? Não consegue romper. Mas, gente, comprar agora é um pouco complicado porque é contra a tendência. E ao contrário lá de CMIG, a gente não tem outro tempo gráfico nos dando apoio, né? CMIG, qual que é o setup de CMIG? O diário afastado das médias móveis. Tá aqui, ó. Afastado das médias móveis. E o semanal está na região do suporte. Está na região das médias móveis. Né? Então, a gente compra aqui contra a tendência no diário, mas de olho no gráfico semanal. HR TP3 a gente não tem isso. O gráfico semanal também está afastado das médias, também tem tendência de baixo, o que dificulta a nossa entrada, tá bom? Então, a gente fica de fora de HR TP3. E só para finalizar aqui, Oi BR3 também me pediram. Pediram por e-mail. Falaram de venda em Oi BR3. E realmente deu venda, pessoal. Deu venda em Oi, tá bom? Para quem entrou, é manter o stop ali acima de 4,59, tá bom? Então, se eu tivesse entrado em Oi BR3, meu stop teria ficado em 4,61, por causa do padrão 0,0. E manter essa posição. E o objetivo, no fechamento do dia 31... No fechamento do dia 31 do 5, isso mesmo. É em 4,29. Tá bom? Então, Oi BR4, está dando sinal para a gente que pode testar o fundo anterior. Ok? Na região dos 4,29. Gente, vou ficando por aqui. Foi um prazer estar com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, mande para o atendimento. Arroba equipetrader.com.br Para falar comigo, para falar com os Ney, para falar com o Júnior. O Hamilton também deixou o contato dele aqui para vocês. Hamilton. Arroba hrinvestimentos.com Tá bom? Gente, cliquem lá para se informar sobre a formação de traders. Venha participar com a gente da aula operacional quinta-feira com o Hamilton. Vai estar muito bacana. Espero por vocês. Tenham um bom descanso. Uma boa segunda-feira. E até logo. Tchau, tchau.